Quero destacar três versículos do capítulo de hoje, verso 2 Então feriu Pazur o profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco Este verso mostra que transmitir a palavra de Deus pode causar comoção e pode incomodar muita gente A ponto de causar problemas para quem transmite a palavra de Deus Verso 6 E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro Irás a Babilônia, onde morrerás e serás sepultado tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente Neste verso aprendemos que dizer mentiras em nome de Deus tem consequências eternas muito negativas E verso 7 Neste verso aprendemos que seguir a Deus e seguir sua vontade tem um custo muito alto Que pode ser algumas vezes vergonha e zombaria Amigos, todos somos chamados para proclamar a palavra de Deus Precisamos cumprir essa tarefa com fidelidade e com lealdade total ao nosso Pai Neste dia, não perca a chance de falar a outros do amor de Deus Amigos, todos os moradores da tua casa ireis para a 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 tua casa